Aí ó, uma semana já. Rua Antônio Cesário, bairro Barreto. Estamos aqui, seu Alexandre, com mais um problema resolvido. Pela Secretaria de Serviços Públicos, mais uma vez, já deixou de ser novidade, né? É verdade. Secretaria sempre fazendo excelente atendimento à população. O problema aqui é o seguinte, entupimento de rede aqui de esgoto. O esgoto há mais de uma semana, Tiago. Tá botando aqui a água pra fora, o esgoto pra fora. Mal cheiro. Água, o esgoto retornando pra residência da população. A Secretaria esteve aqui e resolveu o problema, Tiago. Quem fez a solicitação? Solicitação do gabinete do vereador Luiz Matos, hein? E ó, o gabinete do vereador Luiz Matos vai indicar ao Poder Executivo uma mega operação aqui no bairro Barreto, seu Alexandre. É necessário, é necessário. Aqui precisa de limpeza? Sim. Roçagem? Sim. Tratamento da rede de esgoto? Sim. Mas aqui é o problema crônico deixado pelos governos anteriores. É verdade. Aqui a rede de esgoto é antiga, o problema sempre vai surgir enquanto não houver uma grande operação aqui, né? Manilhas se quebram, afundam em solo constante, sem contar as podas das árvores. É necessário essa intervenção aqui no Barreto, Tiago. É o alerta, cidadão, com o mandato do vereador Luiz Matos nas ruas. Porque o alerta, cidadão, seu Alexandre... É a voz da população, hein?